Os Olhos Verdes Eu Mostro Minha Voz Estrelas Estrelas As Estrelas Elas Brilham Como Eu As Nuvens Vagueiam no Espaço Sem Lar Nem Raiz O Ódio Não É O Real É A Ausência Do Amor Ao Fim É Um Grande Oceano Mãe Mãe Filho E Luz Estrelas Estrelas As Estrelas Elas Brilham Como Nós As Trevas Da Noite Assustam Escondendo O Segredo Da Luz Na Luz Que Gargalha Do Medo Do Escuro Que É Quando Meus Olhos Não Podem Enxergar Dia Dia Noite Se É Dia Dia Sou Dono Do Mundo E Me Sinto Filho Do Sol Se A Noite Eu Me Rendo As Estrelas Em Busca De Um Farol Estrelas 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 As Estrelas Brilham Como Eu As Trevas Da Noite Assustam Estão Escondendo Estão Escondendo O Segredo Estão Escondendo Como eu